Sim, ele é... ele é vin, ele é limão, e depois ele é sucre, depois gelo... Bala no português, não? Primeiro açúcar, primeiro o limão, depois o açúcar, depois machuca, depois o gelo, e depois coloca a bebida. Hummm, você viu? Machuca aqui, tá vendo? Machuca bastante, vai do caldo, tá vendo? O outro, a mesma coisa. Bastante. Muito caché, tá, ou pouca? Pouca caché. Pouca? Vou lhe mostrar a dose, a quantidade, o que bota pra fazer. Aí bota o gelo, pega o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo, bota lá, bota cá. Aproveita o gelo aqui. Aí agora vem da cachaça. Pega a cachaça. Aqui vai a cachaça. Quanto? Duas. Minimétricos? Dois? É, um e meia. Um e meia de cachaça. Um e meia de cachaça. Aí pega aqui. Já pega a tampa. Balança. Tu, 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 tu. E aqui vai um pouco. Vai passar a terminação. No Globo. No Globo. A televisão procesa. No Globo. No Globo. Aqui vai. Aqui vai o outro. O outro. Pup, 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 pup. Jajajaja. Aqui vai um. O outro. E depois vai passar a capoeira. Jajajaja. Jajajaja. Finito? Ah, não. Dois. E aqui leva pro cliente e é só beber, só boar. Yes. E obrigado. De nada, amigo. Tchau. Tchau, amigo. Muito obrigado, hein.